Tem a host, melhor qualidade em server, te explique Pra tu não chorar chat por lag ou rage kit Descontos exclusivos, tudo personalizado O suporte é todo instante pra tu não ficar de lado Proteção de dados a um preço acessível Usa o cupom anti-hack, que essa oferta é imperdível Então não perde tempo, acessa o contato na descrição Qualidade pra tu joga com os amigos, tranquilão Salve, salve rapaziada, aqui é o Ares E o moleque, a habilidade de hoje é esse Hiroshi, Rairochi Do jeito que vocês quiserem pronunciar Esse cara é um majona E ele é platina, não, é diamante 2 na hackeada O moleque joga, né, pra ser diamante O cara tem que jogar muito Então, acho que vocês já viram aqui, né A paisagem de cima do castelo Vixe, um monte de vez, né Mas eu sou foda, eu tô voando, tá ligado Como eu sou YouTube Eu tenho habilidade aqui, ó, de parar no tempo Parar o tempo, tá ligado E sair voando aqui, ó Eu sou foda, mano Eu sou foda, eu sou foda, ó Habilidade fora da realidade eu tenho Não é hack, não Então, galera, tô zoando Tudo que eu falei aqui era zoeira Não sou hack Eu posso ser ou posso não? Não sei, eu sou YouTube, né Então não sou hack Haha Só que não Então é brincadeira É... Eu tô no replay aqui Eu vou mostrar a habilidade do cara ali Deixa eu voltar aqui pra tela de... Tela normal aqui Caralho, travou? Não, não, não Vai, vai Então... Bora na tela do moleque aqui, ó Como vocês já tão vendo Ele já tá entrando na parede Boladona aqui Moleque Tem que ter Habilidade aí Se você é major e não tem Essa habilidade Manda um ticket lá pra Z8, beleza? É... E lembrando, né Escrito, fiel Já deixa aquele like bolado aí No começo do vídeo Então, eu já sou 3 estrelas lá E não ganhei essas habilidades aí Pô... A gente tem que mandar ticket Pra poder receber, entendeu? Porque senão, pô... A gente não consegue Olha, moleque Lixosaço Bora seguir o mito aqui Bora seguir o mito Bora seguir o mito Ah, pra que ele subiu a escada Sendo que ele tem a habilidade De atravessar a parede Porra, nem eu, velho Se eu tivesse uma habilidade Dessa, velho Eu saia atravessando tudo, velho O cara subiu... O cara precisou Subir na escadinha, velho Ah, brincadeira Vamos... Bora voltar pra câmera aqui Do mito Que o cara é foda Nossa, deve ser muito massa, né? Vai ficar fazendo isso Porra, deve ser irado, velho Ele tem a granada aí, ó Da... Porra, ele tem a granada da... Da temporada passada, velho Caralho, velho É incrível o negócio desse, velho Tá até agora jogando Nossa, o cara é bom, velho Mas dessa vez aqui ele vai cair Dessa vez esse lixo cai Então, galera Eu vejo direto aí Os neguinhos perguntam Ah, Ares Como eu mando replay pra você fazer vídeo? Mano, eu já expliquei um monte de vez, velho Aí também Na descrição desse vídeo aqui Tem um... Um link de um vídeo Tutorial Que ensina você a enviar replay pra mim Ele é bem antigão Mas ensina, entendeu? Eu sempre falo que vou fazer um vídeo atualizado Melhor o áudio e tal Mas eu fico com preguiça e não faço Tô zoando É falta de tempo mesmo Mas tem aí, pô Tá bem explicadinho e tal Eu sei que o áudio está ruim Naquele vídeo lá Mas dá pra entender, entendeu? Mas é fácil também É só você ir lá na minha página, né? Na página oficial do canal É... E envia lá pra mim Abre o chat lá E... Manda o replay lá E o link da conta do... Do cara que tá de hack E acabou Precisa de mais nada, entendeu? É a coisa mais fácil do mundo É mais fácil do que você usar hack ainda, entendeu? E o Shin Code Como é que tá? Tá tipo assim, neguinho Shin Code Nossa, que bala, hein, moleque? Ele deve estar lá Porra, mano Que bala eu dei aqui Caralho, mano Jogo demais Ai, ai Esses caras É foda, velho Quando era o X-Trap O X-Trap Não sei como é que vocês pronunciam Começou assim, né? Devagarzinho Achava um Um Superman Achava um Um carinho Uma Alice negra Que são esses aí Que atravessa a parede Ai, depois Infestou de vez Toda sala que você ia Tinha cinco Na sala O X-Trap Começou a mesma coisa Vamos ver, né? Até onde o Shin Code Vai, né? Eu não gosto de falar nada Antes de Ver o acontecer Entendeu? Talvez aí Melhor E talvez Pior Entendeu? Porque no X-Trap Como vocês Sabem Começou assim, né? Tinha um Sempre encontrava um Dois Às vezes nenhum Aí depois Virou aquela Infestação do caralho Aí Toda sala que você ia Tinha cinco voando Cinco entrando na parede SBC era A sala toda De hack Fora os negros Também que disfarçando Que é tenso É o que mais tem Agora Comprando hack Vip Esses lixos E chama de nube Ainda Engraçado é isso Mas é isso aí, velho O vídeo é isso aí Não tem muito o que mostrar Desse cara aí Não tem o que Falar de um cara Desse, né? Entrando na parede, né? Usando hack feio Não tem muito O que provar, né? O cara entrou na parede Tá entrando na parede, velho O que precisa mais Provar o cara desse? É só, sei lá No No site do Crossfire também Você vai lá Põe o O hack que ele tá usando Atravessar a parede Eu acho que é assim Que é o nome que tá lá É Aí você põe o round lá Que ele entrou na parede O tempo do replay Também aqui O tempo do replay Aqui embaixo Correndo aqui É E escreve lá Ele tava entrando na parede E tal E tal Só isso Um cara desse Você não precisa escrever Um texto lá Explicando Como o cara tá Disfarçando o hack E tal Entendeu? Não precisa escrever Mais nada É só isso Um cara desse Não precisa Mas é isso aí, velho Se você tem Algum replay boladão E que queira Fazer vídeo Só ir lá na página Manda lá pra mim Beleza? É E tamo junto Neguinho Fui Me diz Que vale mais Meu headshot No seu O meu mostra habilidade E o que mostra No seu Que precisa de ajuda Pra ser melhor Do que eu Teu freg é todo roubado E acha que mereceu